Deus querido, o teu amor em ação através da oração da sua igreja é um movimento profético aonde o Senhor pelo sangue de Jesus nos purifica e pelo teu bom espírito ativa em nós esta fé verdadeira, pura e sincera que vem pela tua presença. O mundo espiritual aguarda, diz a tua palavra em Romanos 8, ansiosamente a manifestação da glória do Senhor através dos seus filhos, nós sabemos o teu propósito firme, prossegue através da nossa oração, rompendo novos níveis, aquele que começou em nós a boa obra e fiel para ir completando. Fazemos parte desse privilégio, meu Pai, de sermos canais e porta-vozes de boas notícias do teu Evangelho. Em Cristo há uma nova vida que nos aguarda, novos níveis que nunca estivemos antes. É o Senhor nos ajudando a nos arrependermos e nos convertermos, a estarmos realmente diante do Senhor por amor, com a fé pura e sincera. Deus vivo e Deus santo, neste momento profético, a tua luz dissipando todas as trevas e tudo aquilo que sorrateiramente quer se infiltrar e atrapalhar é quebrado agora em nome de Jesus. Deus, debaixo do sangue de Jesus temos autoridade e unção na nossa voz e vamos colocar isso em ação e repreender e expulsar todo o mal que tenta contra nós, nossa família e todas as áreas da nossa vida estão expulsas. É neste momento que o teu fogo se acende porque o Senhor é um fogo destruidor contra os adversários e enquanto nós vamos orando, meu Pai, o mundo espiritual se move junto e as trevas retrocedem assustadas porque o Senhor é um Deus que nos confirma com fogo, com sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Eis-nos aqui, Senhor, temos provado e visto que o Senhor é bom. O Senhor tem nos ajudado, nos socorrido e a níveis mais profundos, a níveis, meu Pai, em que o Senhor está nos conduzindo que nunca estivemos antes e teremos o privilégio, meu Pai, de ver esta frutificação milagrosa que te glorifica. Como é bom saber, oh Pai, que prossegue o teu trabalhar maravilhoso e santo e a nossa vida está indo agora de carona debaixo do sangue de Jesus, no mover do teu espírito, produzindo a tua vontade, meu Deus, quanta coisa boa o Senhor faz aparecer através da nossa oração, quanta coisa ruim e queimada não ficará nem raiz nem ramo, destruímos agora e desligamos tudo aquilo que é do inimigo das nossas vidas e famílias e conectamos as nossas vidas e nossas famílias a tua boa, perfeita e grata a vontade. É o Senhor mudando o cenário, meu Pai. É o Senhor fazendo o impossível para a tua glória, porque nós confiamos em ti, pois compreendemos e temos recebido revelação dos amigos íntimos, da tua onipotência e da tua misericórdia. Meu Pai, a compreensão gradativa da tua misericórdia e da tua onipotência, onde o Senhor diz no Salmo 23, 6, certamente que a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eis-nos aqui, Senhor, usufruindo dessa atmosfera do terceiro céu, eis-nos aqui assentados, orando a partir do trono, orando a partir do fogo do Senhor, podendo liberar mais e mais e mais teus rios de fogo. Meu Pai, como é bom essa parceria, nós cooperando contigo, o Senhor cooperando conosco, o mundo espiritual, afetando a matéria, átomos, moléculas e tudo ficando conforme a sua obra do Calvário, substituindo os efeitos da queda, fazendo desaparecer aquilo que o Senhor já venceu na cruz do Calvário e nos deu unção, autoridade, sabedoria, ânimo para destruir. E agora nós destruímos, Pai, sem dó nem piedade de todas as obras do inimigo, meu Pai. Se havia brecha, perdoa, fecha com o Teu sangue. Meu Pai, tenha misericórdia, compaixão e piedade por amor a Jesus Cristo e por causa da Tua própria misericórdia. O Senhor ama a misericórdia, vai se movendo agora e produzindo, meu Pai, no mundo espiritual, aquilo que está de acordo com o Seu coração, em substituição aos efeitos da queda. Porque neste momento, Pai, sabemos que o Senhor está fazendo isto, porque é uma inspiração da Tua Palavra, orar para que a nossa alegria seja completa. Não há maior alegria, meu Pai, do que ver as pessoas andando na verdade, se convertendo, largando os ídolos do seu pecado. Um coração novo a cada dia, temente, que te adore em espírito e verdade, que te serve com alegria. Um coração preparado para o avivamento, para o arrebatamento. Um coração que medita na Sua Palavra, de dia e de noite, e tudo quanto faz prosperará. Um coração todo o seu, zeloso, especial e de boas obras. Um coração transformado pela graça do Senhor. Estamos aqui, Senhor. Temos experimentado que o Senhor é maravilhoso. Temos palavras de gratidão. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos felizes. E com muito amor, que o Senhor coloque em nosso coração para orar por essa nação, por aqueles que estão sofrendo, né? Aqueles que estão, neste momento, nos hospitais. Meu Deus, o Senhor se importa. Não deixe que partam sem salvação e via sem feiros para a Tua Seara. Aqueles que estão desenganados pela medicina, UTIs, CTIs, incubadora. Da vida, Pai, prolonga a vida dessa pessoa através da nossa oração. Na brecha, agora, oramos por aqueles que estão nos asilos, orfanatos, penitenciários, leprosários, casa de recuperação, também hospícios e sanatórios. Meu Deus, onde está alguém sofrendo agora? Que a nossa oração seja canal do Teu amor, pois o Senhor quer tocar essas vidas. Oh, Deus, encontre em nós um canal limpo pelo sangue. Faz todo o Seu querer, vai quebrando toda a corrupção na nação, vai quebrando todo o engano, meu Pai, todo o embaraço. Vai, meu Deus, querido, produzindo aquilo que está de acordo com o Teu coração, pois o Senhor tem, através da oração da igreja, esta, meu Deus, maravilhosa plataforma aonde o Senhor está fluindo agora, confirmando com sinais, prodígios e maravilhas. Meu Deus, como é bom cooperar contigo, sabendo que, como diz em Isaías 104,4, né? Nunca se viu um Deus como nosso que trabalha para aquele que espera nele. Eis-nos aqui, Senhor, maravilhados, impactados, interessados no Teu propósito. Na Tua palavra diz buscar o reino de Deus e a Sua justiça. Estamos envolvidos com as coisas do alto, com aquilo que está no Seu coração, para que apareça no visível, segundo a Sua vontade, e também seja destruído, e destruído e desapareça. Aquilo que não devia estar na vida das pessoas. Meu Pai, que o Senhor venha e nos ache perdoando, amando, orando, fazendo o bem. Que o Senhor nos pegue cheios do Espírito Santo. Realmente, meu Pai, é uma coisa maravilhosa estar em oração, benditos momentos preciosos para o Senhor e para nós. Só na glória saberemos quanta coisa boa, né? Sacrifício de oração. Oh, meu Deus, nos gastar por amor ao Evangelho. E realmente, fazer isso por amor ao Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, e fazer isso por amor às pessoas, sem esperar nada. Pai, Davi, quanto mais desprezado ele era, mais ele te servia. Que o desprezo, meu Pai, seja combustível para essa pessoa te servir mais ainda, te buscar mais ainda, te realmente adorar mais ainda. Porque não fazemos para os homens, mas para o Senhor. Caminhando, vamos para Canaã. Aquele que vai conosco, vamos juntos. E aqueles que não querem, meu Pai, se consagrar, não nos impedirão. Porque nós estamos motivados. Como o Senhor disse para Josué, simplesmente tenha muito bom ânimo. E nós vamos te buscar, meu Pai. Se alguns não querem, tua palavra diz que nos últimos dias o amor de quase todos friará. Mas nós estamos aqui em chamas para o Senhor. Estamos realmente avivados com o teu amor. Eu creio que aquela chama que ardia na sarça, hoje arde em nossos corações. Como diz lá em Lucas, porventura não ardia em nosso coração, enquanto ele expunha as escrituras pelo caminho. É isso que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Nos dado o ânimo para fazer a coisa certa. Nos consagrar. Ninguém tem maior amor que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E o Senhor Jesus disse, eu me consagro para que eles sejam santos. E nós sabemos, meu Pai, que o amor é servir. É realmente com unção pelo Espírito. Deus a quem nós servimos no Espírito. O ingrediente é a tua participação. Que faz a nossa oração um sucesso, frutífera, cheia de galardão e bons frutos, sim, em nome de Jesus.